Olá pessoal, muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, eu sou o Marcel Martins, sou um dos coaches da organização do Desafio EFIT21, estou muito entusiasmado em falar com vocês hoje de um assunto que talvez é um dos grandes assuntos do momento, um dos grandes desafios do momento que é a nossa saúde financeira, eu quero parabenizar cada um de vocês que estão aqui seguindo firmes no desafio, faltam poucos dias, faltam apenas quatro dias para a gente conhecer quem vai ganhar esse desafio, então eu já quero parabenizar você por se permitir e também por se permitir no dia de hoje trabalhar um dos grandes desafios eu acredito que nós temos que é a nossa saúde financeira e eu tenho o prazer de ter aqui junto comigo uma pessoa que tem uma experiência enorme, a sua vida dedicada a finanças, a estudar, a cuidar de finanças de pessoas, então é um prazer te receber hoje aqui, Sérgio Fortunato, como vai, tudo jóia? Marcel, boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer mesmo estar com vocês e com todo esse time de consultores, de consumidores, dos clientes premium daqui da nossa empresa. Eu tenho muitos anos de experiência na área financeira, trabalhei muitos anos em instituição financeira, eu hoje saí do trabalho como consultor, fiquei muitos anos como empregado e hoje fazendo atividade física, tenho experiência, tenho estudado bastante, minha formação acadêmica é em administração de empresas, depois fiz algumas pós-graduações e sou formado, tenho mestrado em administração financeira. Sou coach informado também pelo ICF e hoje atendo muitas pessoas e estou aí também nessa área de saúde, principalmente como coach holístico, cuidando também da saúde das pessoas. É muito importante quando a gente fala em saúde, em saber mesmo da saúde espiritual, saúde financeira, saúde física, saúde mental e isso é fundamental que é esse trabalho que o iFit21 tem feito com essa turma toda Brasil afora. Um prazer estar aqui com vocês. Que legal, Sérgio. Tenho certeza que o bate-papo vai ser muito rico, né? A palavra já... Rico, é. Ai, que legal. Então vamos lá. Eu acredito que a gente está num momento de desafios, hoje a realidade do nosso país não está tão fácil, né? Visto, não só do país, o mundo. O mundo parou. E já são 9 milhões de pessoas que já estão sem suas atividades. Temos aí 600 mil empresas que pediram empréstimo e não conseguiram. Ou seja, nós estamos num momento de mais desafio financeiro ainda. E eu acredito que você vai trazer muitos conceitos para ajudar quem está assistindo a gente agora. Como começar a se organizar? E eu quero fazer a primeira pergunta para você, assim, com essa crise. Como é que eu vou sobreviver, né? As contas não param de chegar? Fala um pouco sobre isso. Muito bom. Marcel, naturalmente, pelo tempo que a gente tem estudado, visto e atendido as pessoas, o que acontece é que não há um hábito das famílias em conversar sobre dinheiro dentro de casa. Toda a sua estrutura de família, antes de você ir para a escola, antes de você ir para os tempos religiosos, antes de você ser um cidadão formado, você tem um seio familiar. E o que acontece? A grande maioria das famílias têm medo de falar sobre dinheiro. E algumas crenças arraigadas, algumas crenças limitantes, que a gente vem falando isso bastante no iFit21, coisas que se ouve e que muitos de vocês ouvintes já ouviram na casa de vocês, já ouviram alguém falar. Coisas bobagens, como o rico é pecador, riqueza atrás de pecado. Eu vou morrer mesmo, então para que eu vou gastar? Eu vou economizar dinheiro. O que eu quero é gastar tudo agora. Ou então eu sou pobre, mas sou honesto. Tenho crédito fácil a hora que eu quiser, então o banco eu vou lá, eu tenho ficha limpa, então eu tenho crédito a qualquer horário, a qualquer horário, bato no meu gerente, meu gerente aumenta meu crédito, aumenta meu cartão de crédito. Ou então pessoas que são muito jovens, falam, ah, eu sou muito jovem para pensar nisso, o negócio de guardar dinheiro, isso aí é besteira. E enriquecer também dá muito trabalho. O cara, ah, ser rico, ah, putz, isso aí dá um trabalho, e aí eu prefiro ficar na minha zona de conforto e não ir atrás de uma saúde financeira. Vamos estipular, assim, a administração financeira, dinheiro com uma saúde financeira, tá certo? Falta de conhecimento. Se hoje é 2020, o cidadão alegar que tem falta de conhecimento de algum assunto, é por muito uma vontade, porque tá tudo tão fácil, tudo tão simples de se conseguir, na palma do seu iPhone, o que é que você acessa na sua internet. As informações são muito rápidas. E nesse mundo agora, como você falou da pandemia, as coisas estão acontecendo com muita velocidade. Então, se você, que está assistindo a gente agora, parar, o mundo vai continuar correndo. E dinheiro é muito importante, a sociedade financeira é sensacionalmente muito importante no seu negócio, na sua vida, na sua família, no seu modo de viver e no seu futuro. Ou seja, que bacana isso que você falou, o mundo tá girando. E se eu paro de pensar ou erro nessa educação, ou tenho crenças que me limita, ele vai gerar uma velocidade mais rápida, vai prejudicar mais ainda a minha vida no futuro, né? Então, portanto, existe aí alguns, algumas, uma programação mental mais organizada e hábitos que podem contribuir com a evolução, né, de uma pessoa nessa hora. Até um, existe um mito, né? Dinheiro se ganha na crise, né? Pois é, pois é. E tem muita gente que tá reclamando, porque hoje, o que está se falando muito? Saúde. Por bem e por mal. Ah, eu tenho um vírus. Então, isso é antissaúde. Ah, você precisa, está imunizado. Você precisa se hidratar. Alimentação melhor. Mas esse problema é de hoje, por causa do vírus? Ou você já devia fazer isso ano passado? Há dois anos, anos, há cinco anos, há dez anos, há vinte anos. É óbvio. Ah, mas agora tem o vírus. E aí, com o vírus, vem a crise. Aí, a crise, o cidadão liga a televisão, à toa, e vai ouvir coisas que ele não precisa ouvir, não quer ouvir. E aí, fica o medo. 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 Medo paralisa. O medo paralisa. Ah, as contas estão chegando. O comércio está fechando. As empresas estão fechando. As contas não param de chegar. O que eu faço? E aí, a minha saúde física, minha saúde mental, minha saúde espiritual, eu paro de acreditar. Então, todas as minhas saúdes começam a ficar debilitadas. A saúde financeira, porque nós acreditamos, nós temos fé, acreditamos que tudo isso vai passar. E quando passar, como é que vai ser a tua, como é que você vai mostrar a sua saúde financeira na hora que acabou tudo. Tá, e agora? Vamos fazer as contas. Você está falido? Você está bem? Você continua trabalhando? Como é que estão as suas finanças? Isso é muito importante, porque o mundo, primeiro, é a informação. O mundo não vai acabar. Então, você tem que continuar girando, porque a roda da fortuna continua girando. E não pode alegar que tem falta de conhecimento, porque você é uma fonte de informação externa a todo momento. Todo momento, né? Hoje, é engraçado que antigamente se recomendava livros para ler, como o que mais tinha de recurso, né? E hoje, na verdade, livro é um dos recursos que existe. Um dos recursos. E aí, você falou uma coisa muito interessante, que eu não tinha olhado por essa ótica. Talvez, né? Se não existisse a crise que está nos últimos 30 dias, que não é uma crise, na verdade, é uma pandemia que parou o mundo. Então, e aí veio a crise. Beleza. Se não existisse, será que eu teria, eu estaria com a minha vida financeira organizada? Ou agora, que bom que aconteceu, porque é um pretexto para eu dizer, na verdade, né? E, de repente, nesse momento, eu posso recomeçar. A história nos mostra que, em momentos de crise, de pandemia, de guerra, o mundo se reergue. Novas descobertas acontecem, nossas novas descobertas da economia, da medicina, da ciência. Então, e se você tem fé, esse é um momento que nós estamos passando e vamos passar, que é, alguma coisa vai acontecer no futuro. Só que, e nós vamos falar isso mais à frente, qual é a sua participação? Qual é a participação do Marcel Martins e da família dele, do Sérgio Fortunato, da minha família, de você que está aí nos ouvindo no YouTube, no Zoom? São as ferramentas que agora a gente tem para trabalhar. E aí, não dá para parar. Ah, eu vou parar. Vai parar? Vai ficar o dia inteiro em casa assistindo televisão? Então, isso é lindo. E, interrogação. A gente nunca pode esquecer que a saúde financeira estraga famílias, estraga prefeituras, estraga governos, estraga empresas. A saúde financeira é uma coisa muito importante e ela começa na sua casa. A saúde do seu local de trabalho depende de cada elemento que trabalha com você, a sua família e, muito importante, algumas leituras que nós temos em relação à saúde financeira. Por quê? Ah, dinheiro não é problema, eu não preciso de muito dinheiro para viver, eu gasto tudo o que eu ganho. Isso é uma bobagem. Isso não é bom. Por quê? Você, algum dia, já perdeu o sono ou já ficou preocupado por conta, por causa do dinheiro, ou por falta de dinheiro, ou por causa do dinheiro, isso é um sintoma, entendeu? E quando você não dorme bem, como é que você acorda? Cheio de energia, super produtivo ou você acorda para baixo? Pensa nisso com carinho, porque cada dia você é fruto das suas escolhas. Você é fruto das coisas que você escolhe fazer, das opções que você tem na vida. Então, quando a sua saúde financeira não está bem, inclusive é difícil que a sua saúde física ou a sua saúde mental, que a sua relação com as pessoas também esteja bem. Muito cuidado e atenção mesmo para a sua saúde financeira. Perfeito. Muito bom, Sérgio. Adorei esse começo que já abre um leque de ideias e até ressignificar alguns conceitos que, de repente, podem estar limitando. Quando a gente fala em saúde financeira organizada, a gente está falando de ter alguns critérios, algumas habilidades. A gente está falando de uma organização diferente. E o que eu preciso? Que dica você tem para eu começar a ter uma saúde financeira organizada? Legal. A primeira questão mesmo é você ter uma... Você falou de mentalidade. A questão é mudança de mentalidade. Hoje também a gente ouve em qualquer lugar, você fala lá, eu preciso mudar minha mentalidade, meu mindset, eu preciso... Você, eu, você, nós temos que ter a nossa cabeça banda larga. Não é só o seu celular ou o seu iPhone que tem que ser banda larga. A sua cabeça tem que estar aberta para coisas boas, para entrar coisas boas. Banda larga, para receber muita informação boa e fazer esse filtro. Tem algumas habilidades que são... Não sei se são fáceis para você, se são difíceis, mas aqui fica sempre a nossa ideia. De habilidades que você pode desenvolver para você crescer financeiramente na sua vida. Porque, não sei se você, hoje, sobrevive, recebe o meu salário, de onde vem a sua renda, e você gasta tudo, popularmente falado assim, falta dia no meu dinheiro. Ou seja, seu dinheiro acabou e ainda falta 5 dias, 10 dias para você receber o próximo salário, se você é salariado. Se você consegue pagar todas as suas contas, com tranquilidade, fecha o mês zerado, e aí você também é um sobrevivente. Ou, se a tua renda, ela paga as suas contas, sobra um pouco, e você vive com uma certa tranquilidade, ou a melhor situação. A tua renda, de tudo que você recebe, todos os dias, ou quinzenalmente, ou mensalmente, paga o que você consome, o que você gasta, e ainda sobra um dinheiro para investimento, que é a melhor situação, é a situação que todos nós queremos e precisamos fazer. Entra o dinheiro, entra o dinheiro, processa, paga o que tem que pagar, e investimento. Recebe, investe, recebe, investe, recebe, investe. E aí você vai guardando, você vai tendo uma reserva para que a sua saúde financeira seja mais confortável. E aí você não tem problema no dia de pagar as contas. Perfeito, perfeito. Ou seja, existem 4 mundos, eu faço parte de um dos mundos, ou está faltando, eu estou com dívida, ou eu estou empatando, eu guardo um pouquinho, ou eu estou investindo bem. Perfeitamente. 4 mundos. 4 mundos. E sempre as dicas para você, ah, você quer ser do primeiro mundo? Ah, já é do primeiro mundo, já é do segundo mundo? Você quer mudar? Você quer mudar? Você quer ser do terceiro mundo ou do quarto mundo? Você quer passar o Natal desse ano num lugar melhor do que no ano passado? Ou do que no ano retrasado? Então, algumas habilidades que você pode e deve desenvolver, como o Marcelo me perguntou. Primeira questão, gerenciar bem o seu tempo. O tempo tem 24 horas para todo mundo. Esse gerenciamento do tempo é muito importante do que você está fazendo, o que você quer fazer, quais são os seus objetivos, o que você pretende da sua vida e para o seu futuro. Dos seus e das pessoas que você ama ou das pessoas que precisam de você. Fazer networking. Você tem que andar com as pessoas que são melhores que você. Isso aí não é mimimi, não é tititi. Você tem que fazer networking e estar com as pessoas boas e do bem que tragam para você, sem nenhum tipo de interesse, as pessoas que tragam para você novidades, coisas boas em que deixam o astral da sua vida sempre melhor. Ter atitude positiva. Você tem que ser positivo. Tem muita coisa já ruim, negativa? Tem. Ah, eu vou fugir da realidade? Não. Só que a sua mentalidade, a sua postura, o seu dia a dia tem que ser de atitude sempre positiva. Outra questão. Tem que ter habilidade para resolver problema, porque problema todo mundo tem. As pessoas nesses quatro níveis têm problemas. Só que você tem que ter habilidade para administrar e resolver esses problemas. Porque senão a gente vai ficar sempre na dependência de alguém, na dependência de algo. E isso é muito ruim. Você está com 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60, 70, 80 anos e ainda é dependente. Isso é muito ruim. Tem que ter mais confiança em você. Empatia com as pessoas e com as coisas. Isso é muito importante. Saber ter habilidade de comunicação. Não importa o tipo de trabalho que você tenha, o que você faça na sua vida. Até mesmo para você ter uma boa relação familiar, você tem que ter habilidade de comunicação. E trabalhar. Trabalhar em equipe, porque você é um homem social. Então, você tem que trabalhar e viver com outras pessoas. Viva bem. Viva com paz, com energia, com ética. Isso é muito importante, você fazer a coisa certa. Com certeza, todas essas suas saúdes vão começar a melhorar sobremaneira. Com certeza. São habilidades que você tem que desenvolver. Perfeito. Eu adorei essas dicas. Que saem, inclusive, do básico. Que a gente sempre ouve, né? Quando vai falar de administração financeira. Saiba quanto você custa. Saiba quanto você pode gastar. E tudo mais. Que isso aqui é o padrão. De qualquer livro. Não desmerecendo os livros. Mas tem vários livros de educação financeira que traz os princípios dessas informações. Agora, você falou de algo interessante, né? Que está mais ligado aqui a um comportamento do que até mesmo uma questão técnica. E os nossos comportamentos são baseados na escola que a gente teve, né? Como a gente não tem uma cultura, eu gosto muito de falar de uma questão que eu aprendi nos Estados Unidos. É que lá, desde pequeno, desde a primeira série, existe a aula de impedidorismo. E eles ensinam... Isso é muito legal. Né? Ensina as crianças to make money. Fazer dinheiro, né? Aqui no Brasil, a gente já aprendeu de pequeno que é ganhar dinheiro. Então, a palavra já está mais na tirar vantagem do que eu ter o comportamento e hábitos para poder conseguir multiplicar isso e tudo mais, né? E a gente trazendo aqui para o nosso dia a dia, Sérgio, você falou a respeito de andar com as pessoas que estão nesse... É uma mentalidade para resolver os problemas, andar com as pessoas. Sabe que tem um livro que eu li que mudou a minha vida, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Que... É a cabeceira, né? Nem combinamos. Nem combinamos. Ah, combinou. Aqui, ó. Aqui, anotação. Daqui, ó. É sensacional. Ele ressignifica como é que a gente vê. Porque senão eu vou falar assim, ah, não, mas eu sou muito novo para pensar em dinheiro. Ah, eu não tenho negócio próprio. Ah, isso aí é para outras pessoas. E a vida está passando, está passando, está passando. É educação, né? Educação. Educação é mentalidade, é mentalidade. Essa leitura de como as crianças aprendem nos Estados Unidos, nós temos também crenças limitantes de muito ciúme. Quando a gente fala assim, ah, porque está falando lá no exterior, do exterior, do exterior. Nós temos que pegar de qualquer lugar, de qualquer lugar do planeta, os bons exemplos. Independente se seja americano, europeu, africano, asiático, da América Central. Não existe essa frescura. Ah, porque é argentino, é hermanos, é gringo. Não interessa. Se é melhor que você, cola no cara. Cola no cara. Você quer ser, você é só um consumidor da Evalife? Ah, eu quero vender, quero ser empreendedor, que hoje em dia o emprego formal está acabando. Aquele emprego que antigamente o seu avô falava assim, ah, você vai estudar, fazer uma faculdade e para arrumar um bom emprego, que você tem um bom diploma. Boas notas hoje e uma boa faculdade são garantidos sucesso financeiro? Não é mais. Quando você não tem habilidade, você não tem ética, não faz networking, você não é uma pessoa de que as pessoas confiem em você, você não vai para frente. Não vai para frente. Ah, eu tenho diploma, muito diploma. Eu fico, às vezes, hoje, até constrangido quando pergunto assim, ah, fala do seu currículo, da sua, porque eu tenho um monte de diplomas que hoje me servem para alguma coisa. Abrem portas para mim, sempre abriram portas, mas tem outros que não me servem mais. Mas, Marcel, eu fiz curso de datilografia, Marcelo. Datilografia? O que o curso de datilografia me interessa hoje? Eu fiz curso de diodo, de eletrônica, que hoje é tudo circuito inteiro, é tudo placa e não existe mais. A gente tem que estar se aperfeiçoando e modelando em relação às coisas que estão acontecendo. Nós estamos em 2020. Aliás, pessoas, o ano está correndo muito rápido. O tempo está passando e as coisas estão acontecendo. Você não pode parar, não pode alegar ignorância. A saúde financeira é uma coisa muito importante para a sua saúde física e mental funcionarem bem. Nesse momento de pandemia, tem crescido muita questão da violência caseira e isso não é bom. Você, que está aí ouvindo a gente, não tem nada a ver com violência financeira, violência caseira. Você tem que estar sempre melhor, estar escolado, aprendendo, ouvindo e fazendo melhor. Ah, eu consumo a Mbalife? Consumo a Mbalife para quê? Para ter uma saúde melhor. Ah, eu vou começar a vender, revender a Mbalife? Pô, legal. Saúde financeira. E aí, a sua saúde melhor, você começa a pensar melhor, começa a fazer as pessoas que estão ao seu redor melhores. E isso muda o mundo. Não adianta só você, ah, eu oro, eu sou uma pessoa muito religiosa, mas na prática você não coloca isso, as pessoas não percebem isso. E quanto melhor for a sua saúde mental, espiritual, física, financeira, profissional, a sua vida vai ser melhor e você vai fazer as pessoas que estão com você também melhores. E isso é evolução, porque o mundo está evoluindo e crescendo muito rápido. A pandemia não vai deixar de acontecer porque você fez A ou B, mas a sua parte você tem que fazer. Fique em casa quando puder, toma os medicamentos que tem que tomar, se nutra. A nutrição, a saúde física é importantíssima para você sobreviver e viver muito bem. A saúde física é importantíssima e a saúde financeira é fundamental para você poder estar sempre em equilíbrio. Show de bola. Inclusive, fazendo um parênteses, estou vendo um monte de medalha ali atrás, né? A saúde física para você hoje é uma das suas prioridades. Eu gosto muito porque eu comecei a aprender a nadar porque eu tinha asma. Eu tinha asma, eu tive asma até o começo da minha idade adulta e asma do século XX. Falei, asma, põe na natação e foi uma benção. E eu aprendi a nadar e participar de competições e eu não parei. Hoje, eu inclusive tomando a nutrição Herbalife, Marcel e pessoas que estão ouvindo a gente, é muito bom. Eu perdi peso, ganhei massa. Depois, se eu tiver afim, eu digo para vocês a minha idade, tá? A idade de registro. Mas eu corro, eu corro, eu nado, eu estou agora revoltando, depois de ter feito algum tempo cirurgia no joelho, estou voltando para a bicicleta. E a minha meta, inclusive, em 2020, é fazer o meu primeiro triatlon, certo? Eu gosto muito. E CR7 nas corridas, CR7 na piscina, pós-treino, toda a linha 24 horas que eu amo, adoro. Essas medalhas aqui são de 2017, 2018. 2018 minhas e da minha mulher, que também é corredora, 2018. As medalhas de 2019 estão separadas e a meta para 2020 também, as medalhas já estão aí. Que legal. Adoro correr. Corro com a camisa da Herbalife, 24 horas, porque é um prazer. Tomo CR7, natação tem competição e a gente corre, faz algumas corridas internacionais também. E isso, não tem preço, a Herbalife me ajudou bastante. Porque a minha primeira São Silvestre, eu fiz, eu pesava um pouco mais de 120 quilos. Uau. Eu nunca mais pesei mais que, passei a pesar mais que 100 quilos. E nutrição, atividade física, boa nutrição, shake, chá, tablets, adoro. Ah, que legal. Sou um tarado, sou um tarado pelos produtos da Herbalife. Era uma opção. E me fazem muito bem, substituem em refeição e me deixam forte, me deixam cheio de energia. Isso é muito bom. Meus filhos tomam Herbalife, minhas famílias tomam Herbalife. Isso aí é uma opção. Tenho aqui um NRG com fibra, uma delícia. Que legal. Inclusive, eu estava comentando que você conheceu os produtos, porque você trabalhava num banco, uma instituição bancária, e uma cliente que te ofereceu para tomar. Olha essa coisa interessante, como os tensores do bem, tensor, isso é física quântica. Isso aí não é mimimi nem piada. Isso é ciência. Os tensores... Ah, o poder do hábito. Ah, o poder do pensamento. Pessoas, isso é ciência. Isso é estudo internacional de gente graduada. Os tensores, que são aquelas tensões que juntam as pessoas do bem. Uma das minhas clientes... Um dia ele chegou, ele é meu cliente, ele chegou no banco, não sei o que. Você conhece, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, olha, eu já ouvi falar. Eu, naquela época, tomava tudo com tudo misturado e mais alguma coisa e comia desbragadamente, nadava, corria, mas estava pesado. Você conhece, você gosta de correr, de nadar? Eu gosto sim. Você já provou, tomou isso aqui? Não, nunca provei. E a história é engraçada, porque a primeira vez ela me deu, aí eu misturei aquele pó com outros pós que eu já tomava. Então, aquilo era uma bomba de mil calorias, açaí com ovo maltine, leite integral. Era só para dar um sabor. Depois eu entendi, fui estudar, entendi o que era o Superdiva Life. Que legal. Nossa, virou uma rotina. Virou, eu amo, adoro, adoro. Que legal. E assim, como você trabalhou no banco, provavelmente você deve ter encontrado, ter conhecido vários perfis de pessoas, com várias educações, deve ter muita história para contar. Às vezes você não dá nada para uma pessoa que ela é mais simples do jeito de se vestir e que acumulou um patrimônio e tem uma tranquilidade financeira. Às vezes outra pessoa se veste muito bem e acaba que não tem uma segurança financeira. Enfim, eu acredito que nesse momento da humanidade, um dos desafios da educação financeira é o estímulo da compra que existe. A gente virou consumistas. Então, você abre o Instagram e você vê uma coisa que você não está pensando em comprar, mas é só uma promoção. Aí você vai na loja, pá. Então, assim, eu vejo quando eu vou para os Estados Unidos. Eu volto com as malas cheias porque eu não preciso de roupa. Só que você fica louco porque vale a pena, porque não sei o quê. E aí você compra um monte e não usa. Eu tenho camisa que está lá há três anos e eu nunca usei e já está na fila para... Então, o que eu quero dizer com isso é que tem muita gente que está nos assistindo que provavelmente pode ser que esteja num momento de vida onde teve alguns erros da administração e comprou por impulso muita coisa. Porque pela cultura, os amigos e não sei o quê e tudo mais. E pode ser que tenha as pessoas do outro lado. Se eu for do grupo de pessoas, de pessoas que, vamos imaginar assim, já cometi os erros, agora já estou endividado, ganho menos do que as minhas contas, como é que eu começo essa minha vida financeira para resolver? Marcel, é difícil, mas é muito fácil. Parece até simples e às vezes a gente questiona, mas se é tão simples assim porque nunca ninguém me falou. Porque nesse mundo capitalista, normal, que a gente vive, a ideia justamente é essa. E aí no Instagram, isso é incrível. Parece que o Instagram nos ouve. O Yahoo, o YouTube, todo mundo nos ouve, sabe do que a gente está conversando aqui. De repente aparece uma proposta... Pois é. Aparece uma proposta incrível sobre algum assunto que a gente estava conversando, sem querer um sapato, sem querer uma bolsa, sem querer uma camisa, sem querer alguma coisa, algum estímulo, estímulo externo, para que você reaja comprando. A ideia é, eu ganho, você ganha mil. Se você ganha mil todos os meses, você só pode gastar até mil. Por quê? O maior vilão da sua vida é gastar mais do que você pode. Dicas iniciais básicas e incrivelmente fáceis que você pode começar a fazer agora. Gasta menos. Sérgio, gastar menos o quê? Tudo. Coloca... Tem uma educação financeira no seguinte sentido. Pega uma caneta simples, não precisa ser mão blanca. Papel. O que entra... Caneta azul. Qualquer caneta. Azul, preto, vermelho, verde, aquelas canetinhas. Pega a sua filha, aquelas coloridas, rosa, roxa. Pega lá. Uma caneta. Um papel. Pode ser qualquer papel. E coloca, começa a anotar o tipo de despesa que você tem. Tem algumas pessoas que anotam no caderno, no papel, no celular, no computador, onde você quiser. Com certeza, se você está nesse momento, tem algum lugar que o dinheiro está saindo com a sua autorização e sem que você perceba. Ou no café, ou na cerveja, ou na camisa, ou na padaria, ou no açougue, ou no supermercado, ou na TV a cabo, ou... Não interessa. Só você sabe da sua vida. Mas se você ganha mil e não tem nenhum dinheiro guardado, significa que você gastou mil. Ou pior, você gastou mais que mil. Depois até nós vamos falar sobre o que eu faço quando eu ganho mil e gasto dois mil. Quem fica feliz é o gerente do banco. Eu sei bem o que é ser gerente do banco. Eu sei bem o que é meta de banco. Então, você... Ah, eu tenho crédito. Ah, eu tenho cartão de crédito. O cartão de crédito é útil quando você precisa. Quando a gente está falando aqui... E você havia comentado sobre os livros. Eu, todos esses meus estudos recentes, eu tenho me baseado. O Pai Rico Vai Pobre. Eu vou te ensinar a ser rico. Do nosso amigo Ben Zruel. Graças a Deus, eu tenho autografado. Adoro. Respeito muito o Ben Zruel. Um livro fácil da Natália. Está bombando. Me poupe. Natália Arcuri. Já vendeu 500 mil exemplares. Quero Ficar Rico. E o Tiago Negro, do Mil ou Milhão. São livros fáceis que você pode comprar. É um investimento. Tem mais um monte. Tem mais um monte de livro. Tudo. Você tem que ler Napoleão Hill, Eric Worre. O Futuro do Dinheiro. Mentalidade do Pablo Palca. Você tem que conhecer. Tem que ler. Mudança de mentalidade. O Mestre Anthony Robbins. Qualquer coisa do Anthony Robbins que você lê. Esse dinheiro aqui é fabuloso. Anthony Robbins tem que ler. Por quê? Você tem que estar sintonizado com os caras que sabem fazer o que você não faz. Se você quer correr uma meia maratona, você não vai chegar hoje e falar, vou correr uma meia maratona. Vai lá de bobo. De alé, eu posso. Pode. Você precisa. Vai procurar alguém que já conheça, que já passa e te ajude. Peça ajuda. Na vida. A vida é uma conexão. Pede ajuda. Pede ajuda financeira. Não vai pedir ajuda financeira para quem está pior que você. Não vai perguntar se você quer tomar shake para um cara que não gosta de tomar shake da Herbalife ou não conhece. Não faça isso. Gasta menos ou gasta melhor. Dá uma olhada na tua conta de luz, de gás. Não sei o que você paga. Luz, gás, telefone. Veja como é que está o plano do seu celular. Você consegue gastar um plano mais barato, menor, da tua TV a cabo. Você precisa de TV a cabo? Já preciso. Veja um plano mais em conta para você. Não precisa ter assinatura. Você está sem dinheiro? Não precisa ter assinatura do Premier. Você não pode. Pensa no seu futuro. Pensa nas suas metas. Pensa no seu... Pensa no Natal de 2020. Onde você quer passar? Você quer passar no mesmo lugar que você estava no passado, retrasado, anterior? Ou você quer ir para um lugar mais legal? Você tem família? Puxa, você quer levar um presente melhor para a sua filha, para o seu filho, para a sua companheira, para o seu companheiro, para o seu pai, para a sua mãe? A vida está passando muito rápido. E se você está gastando dinheiro com TV a cabo, com cerveja, com refrigerante, com salgatinho, com telefone, você está gastando dinheiro à toa, porque isso não é investimento. Você vai continuar, você vai cada vez ser mais pobre. E isso é duro. Mas tem uma hora que você tem que estancar essa tua vida e começar a fazer melhor, ser mais inteligente. Gasta menos. A outra opção, começar a ganhar mais. Ou você faz hora extra, muda de emprego, vai vender alguma coisa. Pega esse monte de roupa que você tem agora, que você não vai usar mais. Livro que você não lê mais. Vende, coloca no mercado livre, vende, repassa, economiza energia elétrica na sua casa, economiza água, puxa, minha casa, meu aluguel está muito caro, troca de casa, troca de aluguel, renegocie o aluguel. Para de gastar dinheiro à toa, para de usar o cheque especial, cheque especial, para de usar o cheque especial. Eu vou falar três vezes. Para de usar o cheque especial, para de usar o cheque especial, para de usar o cheque especial. Ele está matando você. Para de usar cartão de crédito. Eu só aprendi... Você pensa que eu nasci sabendo? Eu já gastei muito dinheiro. Eu já tive gerente de banco me ligando por causa de cartão de crédito. E eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu tenho vergonha se hoje, com o que eu sei, eu ainda fosse assim. Eu não quero que você seja assim. Eu não quero que meus filhos sejam assim. Não vai usar o seu mercado? Vai comprar alguma coisa? Usar o cartão de crédito? R$9, R$10, R$15. Paga no débito. Se não tem dinheiro, não compra. É comida, subsistência na feira? Alface, feijão, shake, feijão, fruta? Paga em dinheiro. Eu vou comprar um cheque. Eu vou fazer uma festa da minha filha, comprar bolo, refrigerante, não sei o que. Eu vou pagar com crédito. Se não tem dinheiro, não compra. Deixa o cartão de crédito para uma emergência. Não tem dinheiro, não compra. Paga no débito. Ah, eu não tenho, eu só vou comprar. É só um biscoito com não sei o que. Não compra. Se você usar o cartão de débito é porque você tem o dinheiro na conta. Se não tem o dinheiro na conta, não compra. Você vai passar fome? Não. Toma shake. Toma água. Você tem que tomar água. Você tem que tomar água todo dia. Para de usar o cartão de crédito. Pede para o teu gerente diminuir o teu limite do cartão de crédito. Para de gastar. Gasta menos. Mas, Sérgio, é só isso? Administração financeira? Você estuda, estuda, estuda? Você fez pós-graduação, mestrado para isso? Não. Eu estou falando para você que está endividado hoje para começar o passo. Primeiro passo. Para começar. Começa. E aí você vai ver que está sobrando. Opa, não estamos nem falando de investimentos. Estou falando só em gastar menos. Você ter um dinheiro, como diria a sua avó, embaixo do colchão. Marcelo. Legal. Uau. Sérgio, você falou de alguns pontos fundamentais que eu pesquei aqui e que eu já adorei. Ou seja, a primeira coisa é que eu tenho que saber onde eu estou. Então, imagina que você pegou um carro e você vai sair. Você vai sair para em qual direção? Porque se eu não tiver uma direção, eu não tenho um porquê escolher o caminho, a rota. Então, eu tenho que saber quem eu sou nesse momento. Em termos de financeiro. Eu fiz uma formação dessa área. Fiz um programa. São vários cursos do T. Harvey Ecker. Então, ele fala... Pô, ciência jornal. É. E lá ele fala que existe o negador. Que é aquele cara que está mal, mas ele continua negligenciando. Só porque... Às vezes tem a ver com... É a mesma coisa que a pessoa que desconta na comida. Tem pessoa que é compulsivo e ele não está comendo a comida. Está comendo os sentimentos. Está comendo a dor. Está descontando. Descontando. Às vezes o dinheiro de gastar é a mesma coisa. Então, eu tenho que saber. Quem eu sou, quem eu estou nesse momento? Ah, ganho mais do que eu custo. Não. Eu ganho menos do que eu custo. Devo tanto. Você quer chegar aonde? Quando? E agora eu começo a reorganizar. Primeiro, meu jeito de estar. As pessoas que eu vou andar. Onde eu posso cortar custos. Meus hábitos, né? Os hábitos, Marcel, são... Os hábitos, eles são treináveis. Isso é ciência, hein? Não estou falando de... Estou falando eu acho, na minha opinião. Não. Ciência. Os hábitos são treináveis. Primeiro, você tem que saber onde você está. E saber o que você quer. Ou seja, para onde você vai. Hoje é tudo muito fácil com GPS, Waze, Maps. Há 30 anos, o sujeito usava o seu pai, usava o guia quatro rodas. Era um mapa enorme que ele abria. Eu lembro, cara. Em São Paulo, tinha um livro, um catálogo que era de ruas, etc. Tinha 58 ruas com o mesmo nome. Você ficava perdido, lost total. Hoje, a vida está muito fácil. Por isso, é que eu tenho aqui a coragem, ou sou direto com você, querendo te ajudar. Digo para você, nosso ouvinte, não tenha medo de ter disciplina. Não tenha medo de falar não. Não, eu não quero. Não, eu não vou. Ah, vamos ali, vamos ali. Oba, oba. Não paga os boletos da sua casa. Está certo? Você tem que aprender a escutar, tem que treinar. As coisas são treináveis. O seu cérebro é treinável. Não gastar é treinável. Não ter, e ao seu mercado com fome. Coisa básica, que até na revista de 1,99 fala. Não vá ao seu mercado com fome. Vá ao seu mercado depois de você almoçar. Depois de você jantar. Porque a fome te dá vontade, como você agora acabou de falar. Nossa, eu estou com uma fome, aí você compra mais. E aí gasta mais. E aí quanto que sobra para a viagem, para comprar? Nada. Não sobra. Porque aí você não pode ir ao shopping, porque você não pode levar as crianças ao cinema, porque você está sem dinheiro, você está duro. E aí você usa o cheque especial. E a cobrança do cheque especial é pesada. É pesada. Pesada. Por exemplo, eu tenho que usar algum recurso. Hoje tem aplicativos gratuitos para você colocar lá quanto você vai gastando. Você pode usar um bloco de notas, você pode usar um caderno. Mas você tem que colocar tudo. Para primeiro saber só... A verdade vos libertará, né? Põe tudo no papel. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso mesmo. Põe no papel tudo. Agora, assim, como que está? Eu tenho que cortar ou eu tenho que diminuir só os meus gastos? E aí eu faço uma escolha. Eu tenho R$100 para ir no seu mercado. Eu já saio direcionado ao que mais precisa, né? Para não precisar ficar agindo pela emoção, pela compulsão. E a pessoa que, assim, ela já está num buraco financeiro. Cartão de crédito, cheque especial e não sei o quê. Ela não tem por onde começar, assim. Na verdade, não tem a organização de como começar. Como é que você sugere hoje, ô Sérgio, quando eu estou fazendo parte desse grupo, como é que eu começo a negociação das dívidas, de cartão, de banco, enfim. Vivendo esse mundo... Quantos anos você trabalhou em banco? Trabalhei 37 anos em banco. Uau! 37. Eu tenho 36, Sérgio. Eu estava na barriga da minha mãe e você já estava trabalhando com a gestão do dinheiro, né? Eu estava trabalhando. E, inclusive, você mora em Jundiaí ainda, né? É. Eu trabalhei em Jundiaí em 2003, 2004. Morava ali no bairro Anhangabaú. Ah, que legal. Gostava muito. Tinha conta, negociação com a prefeitura local. Aprendi muito. E ia e vinha todos os dias de São Paulo. Foi uma escolha que eu fiz. Embora soubesse que não... Foi bom para mim. Foi um investimento, na época, 150 quilômetros todos os dias. Mas foi uma opção. Não era porque eu tinha que... Eu já, em 2003, já escolhia o que eu fazia da minha vida. Mas, Jundiaí, foi uma das cidades em que eu trabalhei. Eu gosto muito da sua cidade. Que legal. E aí, o sujeito já está no sal. Já tem a dívida. Legal. Renegociar. Colocou no papel tudo que tem de passivo. Ou seja, tudo aquilo que não me gera dinheiro. Muito pelo contrário. Toda a minha renda que me tira dinheiro. Cheque especial, cartão de crédito. Coloca isso, essa hora. Pensa a gente se você tem um companheiro ou uma companheira. Essa hora é a hora da verdade. É a hora de você fazer isso em família. Você tem que colocar no cartão, no papel, quanto que você deve de cartão de crédito, quanto que são as parcelas que ainda são vincendas, e quanto você deve de cheque especial. Para de usar cheque especial. Tem gente que chega a quebrar o cartão de crédito. Vou voltar a ter cartão de crédito. Se eu quiser, só daqui a algum tempo, quando eu tiver estabilidade financeira. Cartão de crédito é caro. Cheque especial é caro. Vai ao gerente do banco e renegocia. Existem dívidas, existem empréstimos mais baratos que os que você tem hoje de cheque especial, cartão de crédito, CDC. Vou falar de novo. Existem empréstimos de renegociação mais baratos que você pode ter uma parcela menor. Mas aí você tem que descer do pedestal e falar assim, eu não tenho cheque especial. Eu não tenho cartão de crédito. Eu não quero ter cartão de crédito. Não é que, ah, eu preciso. Tadinho, ele não tem cartão de crédito. Eu não quero ter cartão de crédito. Eu quero passar o Natal de 2021 em Nova York. Se eu tiver cartão de crédito hoje, vou continuar tendo a mesma vida, mesmo Natal que eu tive ano passado, retrasado, porque eu tenho dívida com o banco. Eu estou fazendo dinheiro para o banco. Eu estou dando dinheiro para o banqueiro. e eu quero dar dinheiro para você. Eu quero que você tenha dinheiro, que você viaje mais, que você tenha mais saúde. Então, você precisa gastar menos. Começa com o óbvio, com o básico. Gasta menos. Para de gastar com besteira. Olha no olho do seu companheiro, da sua companheira. Coloca, senta. Coloca no papel. O que nós estamos gastando? Reuniões familiares. Senta com seus filhos, com seu pai, com sua mãe. Senta na mesa, olha no olho e encara. Fala, nós estamos no sal. Nós estamos devendo tanto. O que é que nós vamos fazer para ter dinheiro para o nosso Natal 2022? Para a nossa viagem, nosso cruzeiro em 2022? E começa hoje. É fácil? Não. É difícil? Também não. Basta você querer. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Vai atrás das suas metas, dos seus sonhos. Não tenha sonhos, tenha metas. E vai atrás. Senta com a família, discute, conversa. Toma uma atitude. Não partir de hoje, não gastamos mais com. Pontinhos. Pontinhos, pontinhos. Vamos investir tempo em outra coisa. E vamos investir em nossa saúde, nossas finanças, nosso dinheiro em outras coisas. Perfeito. Perfeito, Sérgio. Demais, hein? Ou seja, tem que ter a minha realidade para começar. E você falou uma coisa muito interessante, né? Ter a coragem. Porque eu preciso de coragem de encarar de frente um desafio como esse. Porque, às vezes, vai vir um sentimento, virar um sentimento de fracasso. Tipo assim, eu fracassei. Mas quem não fracassou? Eu, para ser bem sucedido, eu acumulei meu primeiro milhão com 26 anos de idade. E é assim. Mas eu quebrei três vezes antes. Então, assim, é um desafio muito grande. E o que eu vejo? As pessoas, elas querem. Tá bom, eu quero agora, eu quero pagar mais conta. Ah, mas se eu tiver que vender alguma coisa... Não, se eu tiver que fazer... Eu não abro mão. Eu não abro mão. Ou seja, ela não quer... Porque são duas coisas. Eu tenho que diminuir... Imagina um funil, né? Eu tenho que diminuir... Aumentar a entrada... Aumentar a entrada e diminuir a saída. Exatamente isso. Como é que eu aumento a entrada? Eu tenho que fazer o meu plano B. Eu tenho que encontrar alguma coisa que faz sentido para mim. Nem que se tiver que aprender uma nova habilidade para fazer... Eu lembro meu pai contando a história de que ele trabalhava como servente pedreiro com meu avô e entregava pão. E aí depois ele conseguiu o emprego também de fazer bico num clube como guardinha da guarita. Então, ele tinha três trabalhos para conseguir suprir. Ele era o filho mais velho para não faltar o básico. E assim ele criou o hábito de sempre estar envolvido com mais de um negócio. E essa educação fez uma diferença muito grande para poder avançar. Agora, por exemplo... Marcelo, isso tem duas palavras que definem essa vontade. Se vira. Se vira. Se vira. Se vira. Se vira. Vai ganhar dinheiro. Cada um real que você ganha mais, é um real a mais na sua conta. Multa. Perfeito. Depois de um para dois, três, quatro, quarenta, quinhentos, seiscentos, mil reais por dia. E aí a tua vida muda. E você fala, puta, era só defeito isso? Por que eu não fiz na época? Porque eu não tinha coragem. Ou porque eu tinha medo de mostrar minhas contas para a mulher. Ou a mulher mostrar as contas para o marido. Deixar de comprar. Deixar. Tadinho, tadinha, tadinha, tadinha. Se vira. O mundo é dos fortes. Não é dos fracos. Não é. Você tem que ter coragem de fazer. Coragem e consideração pela sua família. Consideração pela sua saúde. E coragem de realizar. Realizar. De fazer uma coisa diferente. De arriscar. Eu lembro que quando a Herbalife chegou na minha casa, chegou pela minha mãe, que nunca vendeu nada. Não gosta. Ela, assim, ela é mais caseira. Não gosta. Mas naquele momento, eu estava precisando. Meu pai tinha montado uma empresa e ainda não estava ganhando o suficiente. Ele saiu da Siemens, trabalhou mais de 20 anos na Siemens e montou uma empresa. E o lucro da empresa não estava sendo o suficiente ainda para sobrar, para ter. E minha mãe, ela perdeu 10 quilos. E a pessoa que apresentou para ela falou assim, por que você não começa a oferecer para as amigas? Ela falou, mas eu não sei vender. Ela falou, mas não faria diferença para você naquela época? 300 reais esse? Ela falou, faria. E a mãe foi e fez 300 reais na primeira semana. E aí, você tornou o negócio da nossa vida, né? Ou seja, mas... Marcel, nós nascemos vendedores. Nós somos todos vendedores. A gente vende desde que dá o primeiro choro, depois que nasce. Nós somos todos vendedores. Não tem nenhum ser humano vivo dos 7 bilhões da Terra, não é vendedor. Todos são os vendedores. Uns melhores, uns menos bons. Legal. Boa. Ô, Sérgio, e assim, eu estou lá, beleza, decidi, cortei meu cartão. Estou lá, eu preciso negociar com o banco. Qual que é a primeira dica que você dá para eu fazer essa negociação? Paga o cartão de crédito? Paga o que está no cheque especial? Que forma que eu posso... Não sei como que a gente pode dar de dica. Legal. A dica é a seguinte. Você tem que saber, a hora que você toma a coragem... Eu vou mudar. Quando eu estou pagando um cheque especial lá no meu banco X? Tem lá o percentual. Está no seu extrato. O Banco Central obriga o banco a dizer para você qual é o percentual que você paga. Quanto é que é o juros do cheque especial? X. Do cartão de crédito? Y. Dá para negociar os dois na instituição bancária? Um ou dois, três bancos? Dá. Então, você diminui o seu limite do cheque especial ou cancela o cheque especial. Diminui a renegociar uma dívida passada. O banco tem obrigação de fazer isso. Os juros são menores. Se você deixa de usar o cartão de crédito e se os juros, por exemplo, eram de 10%, você consegue fazer uma dívida, uma renegociação de 4%. Já te ajuda? Ajuda muito. Os juros servem para te fazer mais rico ou para te fazer mais pobre. Os juros, quando você paga, te matam. Os juros, quando você recebe, fazem você mudar de patamar na sua vida. Então, juros compostos... Ah, eu tenho que fazer matemática financeira? Não. É simples. Você gasta mais, vai pagar mais. Se você tem menos, você vai gastar menos. Se gastar menos, vai ter mais. Ah, mas é uma conta. O mais ou é... Decide. O mais ou é menos. Você quer ter cartão de crédito, o cheque especial com limite alto e dívida. Ah, eu não gosto de dívida. Então, você não pode ter cartão de crédito com dívida e cheque especial usando. Usar o cheque especial é faca no teu pescoço. Renegocia. Diminui, usa menos. Começa a parar de usar. Sei bem o que eu estou falando. Começa a parar de usar. É a questão da coragem. Senta com quem você ama, chama. A não ser que você seja sozinho, se você for sozinho, então o problema é você bater, olhar no espelho e falar assim, não vamos mais usar o cheque especial. Não, amanhã nós não vamos, você está alugando mesmo porque você não pode alugar nenhum. Então, ótimo. Aproveita essa época. Aproveita essa época. Eu vou falar uma coisa para você, para você que está ouvindo aqui. Quem passar desse período que a gente não sabe o quanto tempo vai ser, passar bem com aprendizado, com leitura, com estudo, com ordem financeira, com ordem de saúde. Falei ontem para mim, mulher, isso. Você vai ser ouro. Você vai ser um profissional requerido, chamado, escolhido, porque muitos vão afundar e já estão afundando nessa época. Quem passar por esse período, melhor do que entrou, vai ser ouro no mercado, na vida, no trabalho, nas pessoas, no relacionamento, nas vendas, no networking, do marketing multinível. Você vai ser um monstro. Você vai ser um monstro do bem. Você vai ganhar melhor. Você vai ser mais requerido. Isso é muito importante. Você ser valorizado e você ganhar mais. Isso não é pecado. Ganhar dinheiro não é pecado. Pecado é você que está me ouvindo. Vai lá em Mateus. Leia a parábola dos talentos. Vê lá se está falando lá, na palavra, que coisa que você diz que acredita, se está falando, ah, não aumente a sua renda. Não ganhe mais. Não multiplique o que você já tem. Você vai lá, dá uma olhada. Agora, quando sair, dá uma olhada. Mateus, parábola dos talentos. Lê uma vez, lê duas, lê três. Se você não entender, liga para o Marcel e pergunta, Marcelo, não entendi. Está escrito há muitos anos. Você nasceu para ser abundante. Tem para todo mundo nesse mundo. O mundo tem abundância. Cuidado com as suas crenças limitantes. Você pode mais. Você merece mais. A sua vida vai ser fabulosa. Você vai passar por isso e vai ser formador de opinião. Você está aqui nesse mundo para gerar energia positiva para as pessoas, para mudar as pessoas para melhor. Pense nisso e dá uma olhadinha lá em Mateus, no Evangelho, no que você acredita. Lê lá. Lê de novo. Top, top. Sérgio. Uau. Como... Que papo gostoso. Eu adoro esse assunto. o tempo passando aqui, né? Eu queria ter mais umas 10 horas para a gente continuar conversando. E a gente está aqui na retorno final. Legal. Eu queria... Vamos imaginar que eu estou no oposto. Então, agora eu estou com dinheiro e eu quero começar a investir. Existe uma dica básica para começar a minha carreira como uma pessoa que vai ter renda? Muito bom. A gente sempre tem opções de investimento. Quando a gente fala assim, ah, um leque de opções. Isso é verdade. Em pai rico, pai pobre, fica muito claro que a gente precisa distinguir o que é ativo e o que é passivo. Você começa a ter renda só do seu ativo. O muito importante de você, e você está nesse momento, de você obter renda através dos seus ativos. E a gente precisa ter muito cuidado com o que é ativo e passivo, porque a contabilidade ela não se engana. A contabilidade não erra. Se a gente ganha dinheiro, salário é uma questão. Ah, como é que eu ganho dinheiro? Vai trabalhar. Ganha renda. Mas você é salariado, você é autônomo, você é um executivo, você é empregado, você tem um monte de forma de ter renda. E aí você vai se enquadrar em uma determinada categoria. Se você já ganha mais do que gasta e tem uma reserva, você tem várias opções de colocar esse dinheiro para render, para trabalhar para você. Esqueça, por exemplo, títulos de capitalização, consórcio, caderneta de poupança. Esquece isso. Esquece. Isso não é investimento. Não vai te fazer melhor financeiramente. Você tem que partir para outros ativos. Você tem imóvel para renda. Ah, eu tenho três casas, três carros. Você faz o que com os três carros? Você usa para Uber, ganha dinheiro com o seu carro? Não. Então isso não é ativo. Isso é muito importante. Às vezes até dói. Porque todo mundo adora carro. A grande maioria adora carro. Mas esquece que isso aí só gasta dinheiro. Não entra dinheiro. O carro é bom quando o carro passa a entrar dinheiro para você. Olha o Uber ou qualquer outro. Você aluga o carro. Aluga a sua casa. Entra dinheiro. Aluga a casa. Entra dinheiro. Se você está gastando dinheiro. Se você está pagando imposto. Está pagando... É despesa. Não é investimento. Títulos de banco. Você vai aplicar no mercado de ações. Você vai aplicar em renda fixa. Procura uma instituição financeira. Procura uma corretora. Você tem a opção, de acordo com o volume de dinheiro que você tem, de procurar um banco da sua confiança. Um banco público ou um banco privado. Ou procurar uma corretora. Procurar um banco digital. Nós estamos na era digital. Tem muitos bancos digitais que fazem investimentos muito bons. Não vou aqui citá-los para evitar qualquer tipo de propaganda. Mas banco digital. E móveis. Royalties. Bônus. Se você trabalha com marketing multinível. As pessoas trabalham. Nós trabalhamos para as pessoas. As pessoas trabalham para nós. E a gente ganha dinheiro com o trabalho das outras pessoas. E você nem por isso é um empresário. Você é um investidor. O seu dinheiro é suado. É sagrado. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. E quanto mais inteligência você tem, inteligência emocional, inteligência financeira, quanto mais você estuda, você aprende a fazer investimentos honestos, rentáveis, que vão te trazer um futuro melhor. E a primeira questão também nesse sentido, quando você vai virar um investidor, é o seguinte. Entrou um dinheiro para você, primeiro você se paga. Ou seja, você investe uma parte desse dinheiro que você recebeu hoje, primeiro. Depois eu vou pagar as contas, depois eu vou separar a reserva. Primeiro você se paga. Porque senão você gasta, 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 gasta. Se sobrar, eu vou aplicar. Não. O investidor, ele primeiro investe. Recebeu o dinheiro. Você recebe dinheiro todo dia? Investe todo dia. Você recebe quinzenalmente? Investe quinzenalmente. Você recebe uma vez a cada três meses? Investe trimestralmente. Primeiro você. Invista. Invista em coisas concretas. Não vá em sonhos dos outros. Ouvir falar, ouvir dizer. Quando você ouviu falar, ouvir dizer, você não sabe nada. Você ouviu falar, é fake, não sei o quê. Ah, porque criaram agora um sistema novo para ganhar dinheiro ou coisa parecida. Cuidado. Ah, meu cunhado falou. Cuidado. Vai no que é concreto. Vai no certo. Vai no lugar justo. Faça a coisa certa. Conheça a gente que vai te ajudar nesse momento. Conheça a gente que sabe o que está fazendo. Perfeito. Sérgio, demais. Eu amei. Da pessoa que pode organizar crenças, acredito que aprendeu demais. Da pessoa que está com o negativo, aprendeu demais. Da pessoa que está com o positivo, aprendeu demais. E a nossa conversa acabou. Fico feliz. O tempo passa, o tempo voa. Foi demais o nosso bate-papo. Tenho certeza que você contribuiu muito para a vida dessas pessoas todas que estão assistindo. Nós estamos falando aqui em muita gente que está nesse desafio. Foi um sucesso, né? Sucesso, né? Quero agradecer. Antes de te agradecer aqui, eu só vou falar um minuto para quem está me ouvindo agora, assistindo a gente que são desafiados. Pega firme, falta só quatro dias. Você tem duas metas importantes. A primeira é ter... Na verdade, três. A primeira é ter o seu melhor resultado. Por que não? Aproveita agora e faz o seu melhor. A segunda é você poder se melhorar através dos hábitos. Assiste todos os workshops que aconteceu. Porque, na verdade, está gravado no nosso site. E você pode assistir tudo o que aconteceu todos os dias. E a terceira é por que não ganhar as próximas premiações. A gente lançou aqui que se você alcançar esse mês 50 pontos como cliente prêmio, no mês de abril, você vai ganhar um curso de como ganhar dinheiro a partir de casa. Como fazer dinheiro a partir de casa. Um curso de renda extra. Que beleza. Estou ligado, estou ligado. Agora, quem fizer 100 pontos, vai ganhar, além desse, vai ganhar um curso de coach de emagrecimento e inteligência emocional. Então, você tem aí mais alguns dias do mês, você que está assistindo o cliente prêmio, para alcançar essas duas metas e ganhar esses prêmios maravilhosos. Sérgio, eu quero te agradecer pelo carinho, pelos minutos que você ficou com a gente. Te parabenizar pelo seu trabalho, pela sua evolução na sua vida. e desejar muito sucesso para você e muitas felicidades no seu primeiro triatlon aí. Vamos embora. Vamos que vamos. Marcel, muito obrigado. Fica com Deus. Meus queridos amigos, ouvintes, sucesso, saúde e sucesso para vocês. A gente se encontra e o desafio continua. É você contra você mesmo e vamos ganhar. E tem dinheiro, o desafio tem. Vamos embora. Vamos embora. Ó, então. Ó, ó. Bora. E saúde, saúde não tem preço. Saúde é o que interessa. O resto a gente vem na reboque, tá certo? Obrigado. Sucesso a todos. Marcel, obrigado. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Sucesso. Uma maçã. Tchau, tchau. Outro. Valeu.